E tem mais oportunidades para você que está em busca de emprego. JC Distribuição oferece vagas para motorista carreteiro, motorista entregador. Mande seu currículo para seleção arroba jcdistribuição.com.br com o assunto motorista carreteiro barra GO. No Grupo Centro-Oeste tem oportunidades para auxiliar administrativo, métricos, serviços gerais e coordenador de alimentos e bebidas. Informações 98596-9489 No Grupo Saga tem vagas para pessoas com deficiência para diferentes áreas. Os interessados devem comparecer no dia 20 de novembro amanhã às 10 horas da manhã neste endereço. Rua T27, número 309, Setor Bueno e procurar pelo departamento de RH. No Cine tem oportunidades para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de serralheiro para pessoas com deficiência, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de telemarketing. Procure os locais de atendimento do Cine nas unidades do VaptVult. Mais informações no nosso site. Acesse tvsd.com.br